Hey guys, what's up? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês E você já viu ou ouviu essa expressão que está vendo aí na tela? E você sabe o que ela significa? E você sabe como pronunciá-la? Então gente, ela significa moleza, quando você quer falar que alguma coisa é moleza, que é muito fácil Você vai falar essa expressão que você vai pronunciá-la da seguinte forma It's a piece of cake It's a piece of cake Ou seja, isso é fácil, isso é uma moleza A aplicação numa frase Hey bro, how was your final exam? It was a piece of cake, man Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar, de não se esquecer de se lembrar De já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu curtir no vídeo E coloque aqui nos comentários também alguma expressão, alguma gira que você quer saber como é que você fala isso em inglês Ou talvez alguma coisa que você ouviu em inglês e você quer saber o que significa em português Coloca aqui nos comentários que eu prometo pra você que eu vou trazer isso, esse conteúdo e muito mais que vocês pedirem aqui no canal da English Experience Ah, e aproveitando que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem um monte de link pra uma série de conteúdo super bacana pra poder te ajudar a aprender inglês Aqui na descrição você vai encontrar, por exemplo, um link para o meu curso gratuito de inglês Você vai também encontrar um link para o meu ebook As estratégias para falar inglês, né? Como que você vai aprender inglês de uma forma que você realmente aprenda e não se esqueça que não te dê aqueles famosos apagões E também como você vai poder aprender inglês e pensar isso naturalmente em inglês, né? Pensar e falar inglês, sem precisar ficar traduzindo, fazendo todas essas coisas malucas que a gente faz aí quando tá tentando aprender inglês Então dá uma olhada na descrição do vídeo e procura esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar So that's it guys, see you, bye bye!